Olá a todos, vocês colaboradores da Casa do Centro Espírita União, companheiros que sempre estão presentes nas nossas reuniões de evangelho, sejam elas doutrinárias, de estudo ou as de evangelização, nós estamos aqui hoje trazendo para vocês que iremos reprisar algumas das nossas palestras que acontecem às segundas-feiras, às 20h30, na nossa reunião de evangelho, onde nós convidamos palestrantes da casa ou ainda palestrantes que vêm de fora dividir conosco o seu conhecimento, o seu estudo, sua experiência, de todos os ensinamentos que nós sempre prezamos na casa, os ensinamentos de Jesus e Kardec. Sendo assim, nós vamos dividir com vocês essas palestras que temos em nossos arquivos, palestras muito ricas em informações e que valem a pena ser revistas, porque a gente sempre tira novas conclusões e faz novos aprendizados. Nós passaremos, então, todas as segundas-feiras, reprisaremos uma palestra e, ao final da palestra, uma prece de encerramento da Dona Nena Galvis, que também estão arquivadas em nosso arquivo de palestras e preces, que nós temos já fazendo de há muito tempo, e nós colocaremos, então, para vocês algumas dessas preces de encerramento, porque em todas as reuniões, quem faz a prece de encerramento é a Dona Nena Galvis. Nós rogamos a Jesus, então, que possamos passar por este período difícil, por esses momentos onde todos estamos também tendo experiências de aprendizado, com essa quarentena, onde temos que ficar num isolamento social, mas o isolamento social não significa essa troca de empatia, de sentimento e de afeto que a gente sempre tem no coração. Vamos dividir, então, com vocês esses nossos arquivos para que tenhamos a possibilidade de novos aprendizados e de uma boa rememoração. Segue, então, uma de nossas palestras e uma de nossas preces de encerramento da nossa Nena Galvis. Boa noite a todos. Na alegria de sentirmos intensamente a presença e o amor do nosso amigo Francisco Câmbio Xavier, nesta casa que é também casa de Chico Xavier, na alegria de conversar sobre os ensinamentos de Jesus e o sentido da vida, tão pouco como o rendido nesse século de sombrerozes, século XXI, que já deveria marcar uma história de espiritualidade da grande maioria dos indivíduos da Terra. Mas, infelizmente, se a expressa com grandes confusões sobre para que vivermos, por que viver, de onde viemos e para onde vamos. E é para isso que Jesus de Nazaré enviou o Consolador Prometido, o Espiritismo, que coloque os frios nos diz e que concede nos transformar para melhor. Ergulando e se analisando, Deus e o homem. Por que é tão importante compreender o conceito de Deus? Outrora, procurávamos Deus nas coisas materiais. Hoje, tentamos conseguir o auxílio de Deus para obter leis materiais. Não compreendemos as leis maiores que nos medem. O Todo-Poderoso que vela por nós e criou-nos para a perfeição, para a felicidade, para a alegria, ou como diz o Urano no livro O Reino, Deus é Deus dos ricos, porque quer que todos sejam ricos, ricos em inteligência, ricos em bondade, ricos em capacidade de amar, ricos na compreensão do porquê da vida e o sentido da vida, que se expressam com o amar dos uns aos outros, porque só é feliz aquele que começa a aprender a amar, como Jesus ensinou, como Jesus exemplificou, como Jesus e amor a Deus. Lemos na Bíblia, Deus criou o indivíduo, a imagem e semelhança com o Pai. E pensamos tantas vezes que Deus seria cheio de imperfeições como todos nós. Não, é simplesmente que temos como Pai a possibilidade de pensar e criar sobre a energia a nossa volta. Não temos a grandeza de Deus. Deus continuará sempre como inteligência suprema do Universo, causa primária de todas as coisas. Somos espíritos, indestrutíveis, imortais luzes, filhos da luz destinados para a luz, mas jamais conseguiramos nos desenvolver na perfeição do Pai, porque Deus sempre será o Pai, o Criador, Criador que criou tudo o que existe e que através do nosso vasos irológico percebemos que existe, porque o nada não cria, o caos não é disciplinário dele. Quando, diz a Gênesis, olhando-se um relógio, sabemos que alguém criou, fez o mecanismo, assim também, olhando a natureza, o mundo belíssimo à nossa volta, olhando-nos com todas as nossas possibilidades através do corpo físico e compreendendo ainda as forças, iniciando a compreensão das nossas possibilidades bem espirituais, encantamos-nos como a nossa centenha divina, nosso pensamento e vontade. E Kardec perguntou-se ao Equipe do Espírito da Verdade, mas os Espíritos, nós como Espíritos, somos seres definidos? E Ele responde, para nós não, para nós sim, sois um carão, uma chama, uma centenha divina. E através da compreensão, o conhecimento te libertará, disse Jesus, através da compreensão, do conceito de Deus e do conceito de nós, criaturas divinas, filhas de Deus, que vamos entendendo a nossa responsabilidade e completando a grandeza do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Lendo suas parábolas, libertadoras e maravilhosas, começamos a compreender o sentido da vida, que não é pagamento de dívidas, que não é preocupação com o brilho e fígado na expressão fortaleza da terra, que não é o desenvolvimento de um poder ilusório e transitório, que nem tampouco é preocupação apenas com a nossa pequena família, com os nossos cílios e com a vida no planeta terra, até largar nossa visão do mundo, do universo e do nosso próprio destino. luzes caminhando para a luz e certos de que, queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Mas por que tantas injustiças na terra? Por que o pobre ou rio? Só a luz da compreensão, da reencarnação? Entendemos que expressões diferentes se modificam a cada existência, que nesse colágeno de pérdidas preciosas, como diria a Buda, cada encarnação se expressa nas experiências necessárias ao nosso desenvolvimento espiritual. Que existem indivíduos que se desenvolveram mais em determinados setores, na liderança, na capacidade de haver fontes de emprego. E que se esses indivíduos, a mais no próximo corpo a si mesmo, se expressarem na liderança ligadas ao ser e cabem, com as ondas brilhantes que envolvem o planeta Terra, agirem com o amor que nos é próprio e que Jesus exemplificou também, são espíritos mais velhos que podem nos auxiliar a diminuir as injustiças sociais que diz o livro dos espíritos, não fazem parte da lei natural, são consequência do nosso orgulho e do nosso equilíbrio. E mergulhando nesse orgulho e nesse equilíbrio, tantas vezes voltamos nos capazes de transformar o mundo à nossa volta através de violência, através de decretos impositivos, através da mudança de dirigentes, tirando uns e colocando outros. Mas o que é preciso é a transformação de profundidade realizada como uma educação, como diria Kardec, que modifica o caráter. Se mudamos apenas os homens e colocamos outros, os seres se reperem. Se tentamos a mudança através de ideologias revolucionárias, descobrimos também, tarde, tristemente, que as injustiças continuam e muitas vezes são piores do que as anteriores. Assim foi na França, depois da revolução, quando os ideais revolucionários não conseguiram se expressar intensamente. temos que compreender que só o amor educa, só o amor transforma. Mas temos que aprender também e que é uma lição tão desejada para os pais desse século XXI, que recebem uma geração privilegiada de crianças bem preparadas, muito inteligentes, mas que precisam de educação e de limites. Só se na cabeça do amor exigente, tem até um movimento que consegue libertar das gotas e chama amor exigente. Só a cabeça da compreensão de necessidades espirituais que se expressam em indivíduos com psicopatias várias, com doenças e problemas mentais vários, com vícios vários, indivíduos que estão mergulhados na barbárdia, ainda aprendendo para o passado de dificuldades e que impedem outros mais frágeis de caminhar com tranquilidade. O sentido da vida é compreender como educar, sem violência, mas em pontos limites, construindo aulas de reforços para que cada um que esteja mergulhado no erro, na insanidade, na insensibilidade perante o próximo, consiga-se conter, permaneça resguardado para que não marque mais, para que mais tarde, quando começar a cura, não fique desanimado com os próprios erros cometidos. O sentido da vida é compreender que não existe melhor forma de educar do que uma democracia bem orientada, corrigindo os erros que se fazem presente, trabalhando por um mundo onde vale a meritocracia e compreendendo que, através das experiências, conseguimos amadurecer, mas que essas experiências reencarnatórias se tornam mais fáceis ou mais complicadas, porque sempre colhemos aquilo que plantamos e tantas vezes, através dos séculos, a nossa semeadura foi cruel, foi desagradável e a goleia também sempre saborosa produz os resultados de um crescimento maior. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo existe uma lição linda, a verdade, nos ensinando que não gostar de jogar as dificuldades do nosso próximo, que temos que socorrê-lo, se temos a possibilidade de socorrê-lo, que devemos fazer, mas nesse socorro está incluída os limites impostos àqueles que podem aumentar a sua expressão de iniquidade, de pensamento inadequado, de dificuldades várias. O convite é sempre a utilização da razão, dos conceitos que desenvolvemos através dos séculos, dos conceitos que melhor compreendemos, dos conceitos espiritualistas, através da leitura dos livros indispensáveis de Adán Camergue. Numa abertura maior, lendo livros espíritas e não espíritas, dá a qualidade. O reverendo Jones, que não é espírita, reverendo protestante, escreveu um livro muito interessante, Cristianismo e Comunismo, onde ele diz que ideologias revolucionárias são o chicote do tempo e que serão buscadas quando os indivíduos não se desenvolverem no amar ao próximo como a si mesmo. Mas temos toda a possibilidade de aprendermos a amar ao próximo. E lembramos, então, a missão do Evangelho, esse público espiritismo, que o reverendo não deve ter lido, mas que diz exatamente ai do Espírito previçoso, ai dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, forçaremos sua vontade de ver alguém, o duplis, o sotofrenio, e o esfora. E o reverendo de homicismo, podemos escolher, podemos caminhar através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ou podemos permanecer parados, estáticos, incapazes de nos desenvolvermos através do amor. E neste caso, o chicote do tempo se fará presente. Mas em qualquer momento temos a livre a vida, a opção é nossa, o convite do mestre de Nazaré, o convite é de todo espiritualidade superior, que veio nos explicar o porquê das nossas dificuldades, que veio nos convidar a coragem e a fé, que veio nos explicar que estamos mergulhados num planeta verdíssimo, mas ainda em desenvolvimento, e que neste planeta existem dificuldades várias, que temos que enfrentar com coragem, resolvendo os nossos problemas, visando sempre o bem da coletividade. Compreendendo que democracia exige um respeito à opinião daqueles que estão à nossa volta, mas permitindo também uma educação libertadora de despertar de consciência, como é realizada no Canadá, na França, em vários países, ensinando desde pequena a ouvir e a gente a pensar, a discernir o certo e o errado, a não se deixar levar por propagandas ilusórias, faz parte da tarefa do Espírita esse trabalho de conscientização da finalidade da vida, de compreensão do sentido da vida, de extinção do orgulho e do egoísmo, porque se aprendemos, através de diversidades várias, de uma sociedade que deixamos se tornar violenta, se aprendemos dessa forma o valor da paz e do amor, pouca poderia ser a nossa história, se trabalhássemos pela divulgação dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, através do exemplo, através do deduzar-se sobre as almas nofícies, através do camado de orientação da casa espírita, a cabeça da compreensão da importância da casa espírita, que é um randoneira no livro Centro Espírita, quando diz, ah, se os espíritas soubessem a importância da casa espírita, outra seria a história da nossa humanidade, a casa espírita, o centro espírita, age como um espelho contador, que recebe toda divulgação da doutrina espírita e que é espalha para a sociedade espírita e não espírita, apresentando a forma de ser feliz, apresentando a possibilidade de pedir-nos que chegue até nós o chicote do templo, aquela alegoria interessante que é claro que Jesus jamais usou um chicote, mas usou palavras esclarecedoras e firmes como quais mães professores devem utilizar primeiro para si mesmo e depois para aqueles que estão à sua volta. A dificuldade não é tão grande e conseguimos um mundo melhor, já podemos começar com o nosso mundo interior, a dificuldade está em e discernimos o que é melhor para nós, nunca procurando conquistas a curto prazo, felicidade a curto prazo, entendendo que somos o currículo que vai até o infinito e que cada encarnação deve ser melhor do que anterior, ou como diz a Gênesis no trabalho do Aminito com Kardec, é necessário deixarmos alegoricamente falando a impureza da carne, é necessário irmos distribuindo todos os vícios que nos acompanham a mineiros, é necessário compreendermos que amando o próximo como a nós mesmos e fazendo com o outro apenas aquilo que desejamos, construiremos uma sociedade ideal. é necessário exterminarmos o materialismo do nosso querido planeta Terra, porque tantos que colocam um rótulo de religião no peito, tantos que se dizem cristã ou budista, tantos caminham completamente materialistas, apegados apenas ao bafo da Terra, pensando que o bafo é o início e o fim das nossas conquistas espirituais, não compreendendo que a nossa maior riqueza é que somos espíritos indestrutíveis, que tudo mais, a não ser nossas virtudes, deixamos na Terra, mas que onde quer que caminhemos ou nos coloquemos, são as riquezas espirituais, as virtudes espirituais que vão nos permitir o conforto desejado. No momento anual, estamos numa sociedade materialista, antitracerna e antievangélica, numa sociedade onde a violência gera problemas base, sobretudo em regiões mais distantes. É preciso trabalharmos através da ação, do pensamento, da leitura desses livros magníficos e libertadores, através do trabalho de Miserra de Menezes, do Bébio Chico Xavier, de Fone Pereira, de indivíduos que realmente compreendem o sentido da vida para conseguir nos criar um mundo de justiça, de paz e de amor. Contra a violência, os ensinamentos de Jesus de Nazarese praticados, trazem a não-violência. Contra uma consciência milagre, que cria divisões, uns se juntando acima dos outros, uma consciência humanista, que diminui, que derruba todas as paredes, todas as barreiras, uma consciência humanista, que faz o indivíduo se compreender uma célula, uma grande sociedade universal, entendendo ainda as várias moradas na casa do meu pai, deixando de lado a vaidade toda, o orgulho imaturo e infantil, sabendo que pelo universo que nos acolhe, mentes preciosas, inteligências tremorosas, farão com que possam tantos crianças, necessitando de desenvolvimento, ou como diz o querido André Luiz, compreendamos e somos ainda perto do desenvolvimento da razão, compreendendo também que nossos filhos são nossos, mas estão viviões e estão no universo, que não podemos criá-los para satisfações pessoais, que não podemos criá-los visando apenas morreri de grande no fim do mês, que não podemos feriá-los para ficarem perdidos em meio às gotas, a problemas vagos, achando como julgam os materialistas, que amanhã a vida vai acabar e despertando como os moscas derá por espírita, desapontados no mundo espiritual, porque verão que continuarão vivos, com as mãos vazias, sem pagagem e com uma apresentação de aulas de reforços que se expressarão em grandes dificuldades. Não é difícil viver, o difícil é compreender o sentido da vida ao uso dos ensinamentos do mestre de Nazaré. O difícil é compreender como devemos nos educar e educar aqueles que nos eram. O difícil é compreender o que é amar nossos filhos, nossos netos e o que é nos amarmos, porque através do amor que se desenvolve em relação a nós mesmos, na compreensão do que somos, luzes, sentenhas divinas, cuja cor varia do vermelho ao vivo que aprenderemos como devemos nos comportar, como a ética que se expressa na procura da beleza é alimento de que necessitamos, ou uma falta de ética nas melhores coisas em qualquer instante de nossas vidas nos faz mal, cria problemas e como sabemos que ninguém junto com você, mas o que é o pior é que na medida em que amadurecemos, nós mesmos vamos nos julgar e incapazes de amar e de perdoar, não conseguiremos nos amar e nos perdoar. Somos complicados, mas somos deuses e somos luzes, podemos fazer o que Jesus fez e muito mais e começamos a compreender que nunca o convite foi ao sofrimento e à dor, que deturpamos e manipulamos as palavras de Jesus, o Mestre de Nazaré, como deturpamos, manipulamos as palavras de todos os Mestres enviados por Jesus e como diz Leão Belém, tentando iludir o próximo nos iludimos, jogando sobra no próximo vestimos-nos de sombras e agora precisamos de um pequeno esforço ou de um grande esforço ou de expressão no sentido de amar, de auxiliar e de servir para que as sombras sejam extintas de nós mesmos e consigamos caminhar com mais tranquilidade neste querido e belo planeta que nos acorde, neste planeta lindo, tão castigado por nossa incompreensão, por nossa falta de cuidado, com a casa que devemos amar, a este planeta ao qual tanto devemos porque através dos séculos a maioria de nós tem tido a oportunidade de aprender as lições libertadoras que farão como o querido no livro Há dois mil anos o querido senador o meu leito que custou a compreender o sentido da vida, que encontrou Jesus de Nazaré que lhe explicou o sentido da vida, tanto explicou a Nicodemus a reencarnação e assim como Nicodemus não compreendeu a reencarnação, o senador não compreendeu o sentido da vida, reto, o reto moralmente mais orgulhoso, só no fim da vida é que compreendeu que criaram as suas grandes dificuldades e que Jesus lhe explicava o sentido da vida que era amar, que era perdoar, que era servir e como eles não entenderam dessa forma o sentido da vida, compreenderam através da dor que poderia ter sido evitado e abraçado uma filha ou ser mador que perder a esposa cristã começa ali através da dor num crescendo de luzes e em 50 anos depois como escravo ele aprende e faz uma nova cegadura e a coleta trata frutos saborosos. Para um mundo novo precisamos de um homem novo. É preciso um homem que... Quando eu falo homem, eu me divido homens e mulheres que respeitem ao próximo, que amem ao próximo, que sintam que é dado pela dor do próximo, que sejam sofrer pelo sofrimento do próximo, que mais forte capacidade de liderança trabalhe não para desenvolver a perdiça, não para impedir o crescimento do próximo, mas para fazer com que eles também cresçam, porque Deus nos criou a todos iguais, todos são importantes e hoje a ciência aflora essas palavras através da apresentação de várias espécies de inteligência, dizendo que cada um tem uma espécie de inteligência e a luz da reincarnação sabemos que todos os nossos tipos de inteligência poderão se desenvolver através das experiências especiais conseguidas exatamente pela prática do amor nas várias encarnações, pela absorção dos conceitos desenvolvidos através das experiências proporcionadas em cada encarnação, se não transformar em profundidade uma hora ou outra de recalhar em vícios do passado e erros do passado o poder o dinheiro Emmanuel tem uma missão belíssima sobre a importância do dinheiro Emmanuel explica que o erro não está no dinheiro que proporciona hospitais e redes construção de escolas facilidades várias e proporciona até a grandes e honestos empregados auxiliar o grande número de indivíduos que ainda não se desenvolveram na capacidade de proporcionar emprego e trabalho auxiliar as almas ainda frágeis que não tem a coragem de enfrentar o trabalho e que aprendem com grandes empresários com grandes educadores com grandes psicólogos com terapeutas da alma e do espírito nas casas espiritualistas e sobretudo nas casas espíritas a importância de bem utilizar as mãos ou pensar em um desenvolvimento da capacidade de amar numa compreensão da lei do trabalho numa importância daqueles que conseguiram vencer que conseguiram crescimento econômico e espiritual que estão se desenvolvendo como um homem integral não ameciando as criaturas não criando como diz Lía Lúcia num artigo lido na revista a verga não tentando fazer de uma sala de aula uma plantação de recolhos não tentando fazer uma sociedade indivíduos todos iguais porque assim como uma música não consegue produzir som se tocarmos apenas uma nota se torna mecânica e cansativa assim também o que causa um campo em nossa sociedade é a diferença a diferença de indivíduos de pensamentos todos profundamente respeitados desde que não fila não lese não pergunte o egoísmo e na indisciplina porque a nossa sociedade convencionou que indisciplina é procura da felicidade que para conquistar a felicidade tudo é possível e válido para descobrir depois só depois que essa procura de felicidade foi influências várias surgem através de um desindivíduo de racionalidade nos anos que é preciso darmos as mãos na compreensão de que a vida na terra não é uma brincadeira e não é um grande fiquenique que nossos filhos vieram para o desenvolvimento espiritual que realmente os tornará felizes que não desejamos ver nossos filhos sofrendo no mundo espiritual nossos netos por nosso descuido por nossa falta de capacidade de lugar que a casa espírita é o reforço necessário para que consigamos receber as intuições para nos educarmos e educarmos o próprio o materialismo diz o Juliano Pires é internacional o materialismo provoca prejuízos na sociedade o materialismo diz o que torna o coração sempre ágil e o jovem diz o doutor Vicente Amar e seu filho obrigada e seu livro obrigada doutor o jovem que não conhece Deus o jovem que não é adequadamente apresentado a Jesus esse jovem se sente só e pode encontrar a companhia errada pode encontrar a companhia que o leve a comportamentos completamente inadequados que lhe trazem sofrimento e dor é preciso trabalharmos a isso vitalidade é preciso descerrarmos esse universo lindo cheio de vida e luzes e cores que nos missões imortais estás construindo o futuro através de um cavalo de presente no amanhã vamos encontrar exatamente as árvores que plantamos hoje como educar indivíduos ou materialismo diz que somos apenas uma onda d'água que aparecemos e desaparecemos e sumimos no líquido comum para que então viver como dizia Simone de Beauvoir qual é o sentido da vida se amanhã vamos desaparecer com todas as nossas lembranças a lembrança dos amigos da música e a nossa capacidade de amar que triste distinto que visão bizarra o materialismo faz com que os indivíduos desanimados tanto os atroficados ciróxicos materialistas Sark e Simone mergulem na depressão o espiritualismo a compreensão de que a vida continua nos faz encher o coração de alegria levantar agradecendo a cada manhã mais um dia de trabalho de experiência de oportunidades e caminhar com o sorriso dos lados sabendo que hoje já estamos num crescimento e que amanhã teremos encarnações cada vez melhores e que em breve a nossa querida terra o nosso querido planeta será um mundo de paz de justiça e de amor e que talvez nossos netos ou nossos bisnetos e nós em retornando a terra encontremos este mundo de paz de justiça e de amor mas o espiritismo quando diz que Deus está em tudo Paulo de Tarso quando diz que em Deus estamos em Deus nós movemos não se refere ao panteísmo o panteísmo diz que tudo é Deus Deus seria a floresta os seres como poderíamos ser perfeitos ser formados de tantas imperfeições absurdo Deus Deus é o Criador estamos mergulhados diz André Luiz no pensamento de Deus estamos mergulhados diz Agênes e Doutor e Ducar e Ducar e Ducar mergulhados na energia Código Universal Deus beba por nós Deus está nas leis que nos constitui Deus está na marca preciosa que nos induz ao crescimento mas nós somos Deus mas pior porque esse panteísmo de mergulhado é um panteísmo científico quando os cientistas dizem não existe Deus existe a natureza a natureza é tudo a natureza é um monstro cria tráque extermina seus filhos e nem sequer permite que continue porque nada se cria tudo se renova este panteísmo irracional prejudica o desenvolvimento das criaturas com diferente apresentação do indivíduo vieram os vieras primárias dos alunos dos anjos dos vírus batem-teres fracossoados vieram os não crescendo caminhando em direção à luz somos imortais a morte não existe e viemos para aprender diz o materialista que a nós comunicarmos e a transcendemos mas dizer como acabamos morremos não é possível mas o espiritismo diz sim é possível vamos transcender superamos a acabadia não devemos nos preocupar em superar o nosso próximo não invejar não ter pensamentos menores devemos diz o evangelho preocuparmos e nos superarmos a cada dia e nos tornarmos melhores menos revistas mais disciplinados mais fraternos é isso que devemos desejar o convite e a alegria o sentido da vida e a compreensão das luzes que nos rodeiam é a esperança e a certeza de que estamos construindo ajudando a construir um mundo novo na verdade que contendemos o conceito de Deus como criador o conceito de nós os termos espíritos imortais inteligências e morais do universo é o conceito de reencarnação possibilidade de transformação interior distinção de pensamentos inadequados distinção como diria o único arquétipo sombra e de brilho intenso do arquétipo herói porque somos deuses e somos luzes e podemos fazer o que Jesus fez e muito mais obrigado nós te agradecemos este santuário de oração e trabalho e te rogamos mestre amado que as nossas orações possam ser iluminadas pelos benfeitores maiores trazendo-nos alento segurança esperança para o dia a dia e que o trabalho se faça em nossa vida através das oportunidades com bênçãos divina para que tenhamos a alegria de viver no trabalho cristão que esta casa Senhor tão grande não seja para que não abrigue no coração de todos como uma grande família e neste santuário de amor e luz de trabalho de oração possa crescer em nossas almas aventura infinita de sermos espíritas cristãos ser conosco mestre hoje e agora e sempre para que esta casa possa resplandecer em nossas palavras em nossos atos acima de tudo brilhando por duas mãos ser conosco mestre e aí e aí e aí